Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite da quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, às páginas no Facebook, aos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, a todas as nossas mídias sociais, por sinal, diariamente às 6 horas da manhã, como nós falamos aqui no interior, nós acordamos o galo, é isso mesmo. O galo ainda está dormindo e nós já temos conteúdo publicado tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram, isso quer dizer, a informação, no começo do dia e também durante a noite aqui, pra você que acompanha o Diário PCD. Muitíssimo obrigado a todos vocês, em respeito à pessoa com deficiência visual, baixa visão e monoculares, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, sobrancelhas grossas e escuras, estou com óculos de haste fina e lente transparente, cabelo escuro penteado pra trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo branca, a camisa do Diário PCD, do meu lado direito, no peito, bem acima, Diário PCD, notícias e informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, falamos ontem sobre a questão de ICMS, temos falado sobre tantos assuntos, né, mas, infelizmente, a pedra no sapato de mais de 50 mil pessoas, o grande problema pra mais de 50 mil pessoas em São Paulo, pessoas com deficiência, ainda é a novela sobre a isenção do IPVA de 2022 e 2023. destas 50 mil pessoas, muitas já passaram pela perícia obrigatória com homologados do IMESC, outros têm aí agendado até o dia 31 de maio um grande número pra fazer as perícias. E, há uma certeza, ninguém sabe se terá ou não que pagar o IPVA de 2022 e 2023. Isso porque o governo do estado de São Paulo ainda não decidiu, não divulgou se você tem ou não que pagar o IPVA de 2022 e 2023. E, ainda, longe de querer assustar alguém, nós temos aí a grande expectativa do que virá para 2024. O que será que o governo está preparando para 2024? São Paulo vai fazer o quê sobre o IPVA em 2024? Por isso, nós vamos pedir na transmissão de hoje, nós vamos mostrar pra você como é que você pode escrever para o Tarcígio de Freitas sobre tudo isso que está acontecendo. Antes de mais nada, quero pedir pro Roland trazer pra todos vocês as imagens da MUVI, Solução e Mobilidade. e eu volto em 20 segundos. Fica ligado, porque aí nós vamos conversar de uma estratégia pra haver uma invasão às redes sociais do Tarcígio de Freitas, o governador de São Paulo. Fica comigo, eu já volto. Chega de gastar dinheiro com almofadas de espuma ou de ar. Prepare-se para conhecer a tecnologia que chegou para revolucionar o mercado. Um abraço à equipe da MUVI, Solução e Mobilidade, hein? Um abraço à Mariane Santana, ao Sérgio Careca. Os telefones, os contatos da MUVI estão aqui na descrição do vídeo, está lá no nosso site. Um abraço a todos da Lauiz em laudos para isenções. Um abraço a todos das adaptações Abner. Um abraço a todos da organização da 18ª Reatec, que acontece em outubro em São Paulo. E um grande abraço a todos do Movimento PCD, o movimento que realmente veste a camisa da pessoa com deficiência. Todos esses contatos aqui na descrição, se você quiser fazer parte do Movimento PCD, está lá o link para você acessar e integrar os grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, aquele movimento que realmente dá a cara, a tapa para defender os direitos das pessoas com deficiência. Bom, pessoal, vamos lá. O Diário PCD correu atrás de Rodrigo Garcia, tentou entrevistar Rodrigo Garcia, pressionamos e o homem, né? O Tarcísio de Freitas, como todos já sabem que acompanha o Diário PCD, não quis ser entrevistado durante a campanha eleitoral, aquilo pelo Diário PCD. Mas, em entrevistas, disse que ia corrigir as distorções e devolver os direitos às pessoas com deficiência em relação ao IPVA. Nós já completamos cinco meses, cinco meses de governo, não é? De Tarcísio de Freitas e tudo continua do mesmo jeito. Levamos o pedido de entrevista ao governo do Estado de São Paulo, à Secretaria de Comunicação, protocolamos, enviamos e-mail, tentei entrevistar o governador no interior de São Paulo, tô esperando o melhor momento pra cercar o governador de novo. Mas, mas, vamos lá, hoje, você de qualquer parte do Estado que está aí enfrentando os problemas do IPVA, ou que tá com preocupação do que vai acontecer em 2024, você pode, hoje, a partir de agora, pressionar o governador Tarcísio de Freitas. Isso surgiu do Antônio Correia. O Antônio Correia, que sempre está conosco aqui no Diário PCD, ele encontrou uma publicação do governo do Estado de São Paulo no Facebook, uma publicação em que o governo do Estado de São Paulo comemora vagas de trabalho no Estado de São Paulo, uma publicação de uma das revistas, isso quer dizer, uma publicação oficial. E aí o Correia foi e fez um comentário sobre a questão do IPVA. O Correia fez um comentário lá no Facebook. Por sinal, o link, o link, tá aqui na descrição, aqui no topo da descrição. Aqui no topo, tá lá o destaque, o link do Facebook, pra você, assim que terminar aqui, você ir lá e escrever o seu relato lá na publicação do governo do Estado de São Paulo, na publicação de Tarcísio de Freitas. Aqui, logo aqui no topo, aqui, ó, tá a descrição do link pra você acessar o Facebook. Também, na descrição desse vídeo, tem um link também, pra você ir lá, clicar e escrever aquilo que você acha que tem que escrever. Depois que o Correia escreveu, e o Rolão vai mostrar na tela pra gente aí, ó, depois que o Correia escreveu, fez um comentário, Várias pessoas já fizeram comentário também. Quero registrar aqui o José Feitosa, a Raquel Neto, o Araújo Alves Enivaldo, também, a Elaine Cristina, com H, João Aldalberto Corder, Luciano Messias Arantes, Marcos Adriano Dias, Priscila Alves, Priscila Ribeiro, Maurício Ricardo Ferreira, do Movimento PCD, o próprio Antônio Correia, a Sandra Aparecida Saltini de Moraes, do Movimento PCD, a Deia Cleia, o Canil Clove Sinamon, enfim, começaram a publicar isso lá. E aí, o que eu tô pedindo pra você hoje? Me ajuda aí. Vai lá nessa publicação do governador, e escreve o que tá acontecendo com você. Relata o que tá acontecendo. Ah, Bruno, eu sou ruim pra escrever nessa hora. Olha, o importante é você ir lá e escrever, seja curto, seja direto, porque a publicação tá lá. Tem um monte de gente que é da base do governo, que é de apoio ao Tarcísio, tá lá escrevendo. Tem gente já dizendo que o Tarcísio é o presidente da República em 2026, tem gente já, né, já comemorando, né, alguns feitos do governo do Estado de São Paulo. Mas e nós? O que é que nós temos pra comemorar? O que é que você, pessoa com deficiência, tem que comemorar em relação ao IPVA? Você que tá preste aí a ter que, se for indeferido o pedido de isenção, tem que pagar dois anos de imposto de uma vez só. Só que é o seguinte, você sabe por que que ninguém compra ovo de Angola? Mas compra ovo de galinha? Você alguma vez já viu no supermercado ovo de Angola? Sabe por quê? Porque a Angola bota e corre, a galinha bota e sai cantando. Ela faz propaganda do ovo dela. Ela propaga o produto dela, que é o ovo. Por isso que a gente compra ovo de galinha, e não ovo de Angola. E nem ovo de pata. É difícil você comprar ovo de pata, mas a galinha não. A galinha vai, bota e faz propaganda. Chegou a hora do segmento da pessoa com deficiência, longe de qualquer diferenciação, de qualquer comparação, mas chegou a hora do movimento PCD, das pessoas com deficiência, ir lá e escrever, 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 ir lá no comentário de quem está elogiando o governador e falar, ó, pede para o seu governador resolver o problema do IPVA. Chegou, nós temos que fazer, nós temos que usar a ferramenta que nós temos. A gente tem algumas estratégias, mas no meio tempo tem uma saída como essa, uma alternativa como essa. Vamos lá, vamos lá. Rolando está colocando para você as imagens aí das publicações. Vai lá, escreve. E nós vamos estar compartilhando. E aí você tem que escrever e ficar olhando, porque vai que a assessoria resolve apagar. Aí você escreve de novo. A gente vai ficar naquela. Eles apagam, a gente escreve. Eles apagam, a gente escreve. Está aí do Diário PCD. O Diário PCD eu já escrevi lá e vou escrever tantas vezes quantas forem necessárias. Então, é a sua vez de escrever o seu comentário também. Coloca aí a sua cidade lá no comentário. Sou de Marília, sou de São José dos Campos, sou de Oswaldo Cruz, como é o Furio, como é, sabe? Vamos lá. Esperando contar com vocês. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco na noite desta quarta-feira. Amanhã, logo cedo, tem informações. E amanhã à noite, mais informações pontualmente às oito horas da noite. E sexta-feira, aquele quadro especial. A agilidade do jornalismo. Quatro assuntos, quatro temas na mesma noite para você que acompanha o Diário PCD. Muitíssimo obrigado. Forte abraço. Escreve. Vai lá, ó. Digita. Vai. Escreve para o Tarcísio. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau. Até mais.